Aqui é Itapesuma, Pernambuco, a terra da caldeirada. Você vê aqui, que beleza que é Itapesuma. Do outro lado ali fica a ilha de Itamaracá. E também ali do outro lado, aqui é o canal de Santa Cruz. Indo pelo outro lado ali, você pode ir até Forte Orange. Indo para o outro lado, do outro lado tem a Vila Velha. E também, do outro lado, Itamaracá. Ali é a ponta Itapesuma, que leva para Itamaracá também. Essa ponte aí. Aqui é o canal de Santa Cruz. Lá na frente também fica a cidade de Garaçu. Já é outra cidade. Também. E temos também a beleza aqui. Isso aqui é uma pracinha. A praça que o Seu Ailton cuida com muito carinho. Quis ela por ela. É muito linda essa pracinha que ele vem aqui. Como ele faz. Isso aqui é Itapesuma. Bonita mesmo. A praça que o Seu Ailton cuida. Seu Ailton também tem uma... Tem uma ONG, né? Assim, vamos dizer, uma... Amigos do Bem. Onde ele tem a Zumba também que o Seu Ailton faz aí com os pessoal daqui da comunidade de Itapesuma. Ele conserva muito, olha. Veja. Que coisa bonita. A pracinha do Seu Ailton. É Itapesuma, né? Eu digo Seu Ailton porque é ele que cuida. Aqui é. Coisa linda aqui. A pracinha que ele conserva, limpa. Tem um bazar também que ele faz, né? Gratuitamente. Sempre às terça-feira. De cada mês aí. Aqui é a pracinha. Você vê. Seu Ailton cuida. Sem falar na Zumba, né? Que a gente pratica aqui em Itapesuma. Ninguém paga nada pela Zumba. E é a saúde, né? Que Zumba também é cultura. E mostrando mais um pouco aqui, ó. O canal de Santa Cruz. Onde tem as canoas, né? As baiteiras. Dos pescadores. Temos também aqui, ó. Secando. Isso aqui é peixe. Esses peixinhos com macaxeira, inhame, batata. Isso é uma delícia, olha. Entendeu? É... Em cima de um tabradozinho. Pra secar. Aqui, ó. Você vê. Tem as canoas também. Ali as canoas. Tudo organizadazinha ali, ó. Isso aqui tudo é Itapesuma. É uma beleza isso aqui. Esse vento aqui soprando. Dá vontade de não sair mais daqui. De tão gostoso que é. Itapesuma. Os peixinhos aí, ó. Você quer dar água na boca. Eles fritinho aí com óleo. É uma delícia. Com batata, macaxeira, inhame. Esses peixinhos aqui, ó. Tá vendo? Que os pescadores botam pra secar, pra depois vender. E tem o canal Santa Cruz, onde também é tirado os pescados daqui, ó. Você pode ver, né? E eu, Célio André, mostrando um pouco da beleza de Itapesuma, né? E é assim, visitação turística. Vocês podem vir lá. Do outro lado tem a caldeirada. Tem a tradição aqui, que é o banho de maré, que é a tradição aqui do carnaval de Itapesuma. E tem a buscada em São Gonçalo, que é em janeiro. E tem outras atrações também. Itapesuma. Um forte abraço. Um beijo no coração. Compositor, produtor cultural, Célio André, aqui de Itapesuma. Mostrando um pouco de nossa cidade, que é muito bonito. Vou mostrar pra vocês mais um pouco do canal de Santa Cruz. Que é. Visita Itapesuma. E acesse no YouTube, Célio André, banho de maré. Uma homenagem que eu fiz à terra da caldeirada. Conheço um pouco. Não esqueça de visitar Itapesuma. E vá lá na caldeirada. Tem os artesanatos também. Os pessoal daqui de Itapesuma, dos artesões. Visita Itapesuma. A terra da caldeirada. Pernambuco, Brasil.